A movimentação iniciou nas primeiras horas da manhã. Dezenas de manifestantes de diferentes movimentos sociais, principalmente da causa LGBT, aguardavam a chegada do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que foi recebido aos gritos de Fora Cunha. Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! Fora Cunha! O presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, Edson Brun, do PMDB, tentou sem sucesso o diálogo com os manifestantes. Não me representam! Não me representam! Não me representam! Não me representam! O vice-presidente da República, Michel Temer, declarou que não se surpreendeu com as manifestações, mas garantiu o direito à livre expressão. Nós não podemos ser intolerantes, né? Porque a intolerância gera intolerância do lado. É muito perigoso. Mas eu acho que não deve nos impressionar. Para o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, os manifestantes não tinham nenhuma exigência clara. Acho que tem que mudar de lugar e tudo, né? Eu acho que quem não respeita nenhum índio nacional não vai respeitar nenhum evento. Qual é o pedido que o senhor entendeu que eles fizeram? Nenhum. Eu sou uma pessoa sempre muito aberta ao diálogo. Eu vim aqui debater reforma política. Eu não vim aqui debater costumas. Então nós estamos aqui debatendo a posição do que está colocado. Nós sempre estivemos abertos para qualquer tipo de diálogo. Estamos sempre abertos. O ex-governador do Estado, Germano Rigotto, defendeu a presença dos manifestantes, mas acredita no diálogo entre o governo e a sociedade. As pessoas falem que o ato aconteça. Um ato como esse, que procura debater a reforma política, que é uma das reformas mais importantes do Brasil, não pode ficar prejudicado por uma manifestação que se a gente tem que respeitar pelo fato de ser democrática, as pessoas têm o direito de falar, mas na hora de que alguém está falando, é importante que deixem também externar sua posição, sua opinião.